Salve galera, mais um vídeo começando pra vocês, mano, hoje a gente tá começando um vídeo muito monstro, velho, que vocês pediram muito, então a gente resolveu fazer um vídeo especial, vocês já leram aí no título, então a gente tá indo buscar a nossa nova prancha de surf. Que ideia, Lucy Crazy, velho, meu Deus do céu, agora se vai dar certo eu não sei, mas acho que só pelo nosso esforço você já deve correr ali embaixo e deixar aquele like, se você não for inscrito no canal, se inscreva já, então bora lá buscar a nossa prancha, uma loja, né, escolher uma... Vamos escolher uma prancha boa lá, a melhor, né, vamos que vamos, vamos com a gente, até a loja escolher a prancha. E aí galera, chega... Ó, tem umas aqui, ó. Ó, já tem? Oi, ó. Essa aqui já é cutinha, hein? Vamos ver se tem mais pra lá. Gostei, vamos ver. Tem umas mais ali. Mas essa daqui tá muito... Muito... Sei lá. Clean, né, acho que tem que ser uma mais assim, ó. Tem que ser mais de mãe. Mas essa aqui é muito estreitinha, mano, não vai dar muita flutuação. Essa aqui é bem estreitinha. Ó, aqui tem várias, hein. Essa aqui não foi pensada pra isso. Caraca, ó, tem um monte. Vamos ver, vamos ver. Olha, já gostei disso aqui, mano. Da hora, essa daqui. Essa é irada, hein. Vamos ver, mano. Essa daqui também é fininha. Mas essa daqui é muito estreita, mano. Acho que essa aqui, ó. O que você acha? Acho que essa daí é melhor, hein. Caralho, essa daqui tá... Ó, tem o desenho dela da hora. Eu gostei do desenho, né, meu? Tipo, mamãe, pá. Curtir, vamos levar isso aqui? Faz o daí, então. Tá lá, amor, ó. Bora. Nossa, o bodyboard aqui, ó. Caraca, mano, se liga, ó. Olha essa parada aqui, ó. É boia? É uma boia, moleque. Nossa, uma boia gigante, mano. Olha o tamanho da boia. Galera, vocês acham da gente fazer um vídeo surfando com esse abacaxi gigante aqui? Mas isso é da hora. Se você quer ver esse vídeo ou com uma outra boia ou tiver uma outra ideia... Nossa, se liga. Nossa, esse é irado também. Abacaxi, tubarãozinho. Se você tiver alguma outra ideia, manda aí nos comentários. E lembrando que a gente tá aqui na casa 99 do nosso brother Joe e ele tá dando uma fortalecida pra gente tá fazendo esse conteúdo diferente. Então, pra ajudar a gente, já corre lá no Instagram deles e deixa aquele like e fala que foi lá pelo Surf Dicas, né? E agora vamos pra água, vamos testar essa prancha nova aqui, mano. Que acho que tá mó foguetinho. Só passar para a FI, né? Só passar para a FI pra água. Só passar para a FI. FI. Tchau. 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 E aí 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 Vocês compraram uma coisa dessa só para estragar? Ah, toca valente para mim então Não Não Tcharam Nossa, velho Tem que ser bem rente para não visualizar o esconder Bate um pouquinho Sou eu, velho Nossa, olha o tanto de grampo Nossa, peraí, deixa eu pôr um óculos Peraí, deixa eu pôr um óculos Olha a missão dos cara Estamos indo Com a tabinha de passar roupas Vamos ver Se vai dar certo, tomara que dê certo Olha Acho que só pela nossa Força de vontade Acho que esse vídeo já merece Ser compartilhado com os brothers Pô, tá muito pesada a prancha Um pouquinho que molhou aqui já tava Tá até caindo, segura aqui a gofalto E aí É isso, vamos ver o que vai dar Vamos ver se a gente vai conseguir Vamos pra cima Vlade Qual a situação do MDF? Bom Olha aí Por enquanto parece que tá tranquilo Parece que não aconteceu nada Ainda Tem que ficar ligeiro com os grampos Tem muito grampo, ó E tinha uns aqui que a gente já passou também Mas do outro lado pode estar Pode estar atravessado Mano, não tem fluctuação nenhuma Olha só Tem só belas bolinhas subindo pra cima Mano, vai ser triste, velho Vai ser triste Espera a sério aqui, ó Não deve falar em casa, mano Na onda Como vai estar em velocidade Acho que você vai conseguir um pouquinho mais de fluctuação Mas que nem pra você que vai pegar de pé Acho que vai ser uma missão impossível quase Ela apoia Ó, ela apoia Só que até ela subir Você ficar puto desperdito Gol, gol Caralho Jogou um putubinho de Tava de passar, mano Mano, já deixa o like Porque o cara Jogou pro tubinho De taba de passar, velho Isso é louco E aí, Vlad O que tu achou? Mano Dá pra pegar onda Como foi que você pegou embalo ali da onda Pegou Aqui, aqui, ó Quase morri Uhum Quase morri Com a tábua de passar Com a tábua de passar O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Tenta ou não tenta? Tenta ou não tenta? E aí? Uma dica pra quem quiser fazer isso de bodyboard Toma cuidado na hora de sair da onda Que você vai fazer aquele... Como que é o nome? Botão Não Na hora de furar a mesa onda Você tá na onda, você vai furar pra sair A prancha Pra ela ser mais pesada Você vai pro fundo Junto com ela Então toma cuidado Tenta ou não tinha Tenta ou não Tenta ou não Tenta ou não Que você vai virar pra lá De surfar sem leste é isso, vim buscar precha na areia, tá, é que o que a gente vai fazer hoje não tem como ficar com leste. Vlad voltou no rolo, mas eu tava lá atrás, não filmei, voltei bem na espuminha ainda, porque batei no pé meia hora, é muito pesada, a madeira já é pesada, molhada, com a espuma molhada ainda. Não, a madeira já é pesada seca, já é pesada seca, a madeira tá molhada, ainda tem essa espuma aqui que tá molhada, com charcadaço, tá com uns 40kg, tá pesada. Vai lá então, pessoal, pode morrer lá. Nossa, meu Deus do céu. 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 E ai, que fogo pesado? Mano, mano, no vídeo deve tá parecendo que a gente tá zoando. Olha o Cândido, caiu, morreu, morreu, é um mais? Mais uma? Eu não lembro. Olha aqui, olha essa coisa. Estão resolvendo agora. Aí galera que está perguntando do Cândido que tinha sumido, aqui ó. Estou aqui na barra. Tem gente até falando que a gente estava brigado, mano. Nunca, mano. É louco. É louco, galera. Fala aí, Cândido, para a galera, o que a gente está fazendo agora? Estou nadando e correndo, galera. Estou surfando, lógico. Não pode parar. Mas estamos aí sempre no surf. Essa porra! E agora? E agora? Mano, ferrou. Ela vai subir. Puta, pior que vai vir na cabeça. Mano, até subir vai demorar. Olha, ela está por aqui, ó. Olha, ela está por aqui, ó. Caraca, que sorte. Saiu antes da gente. Graças a Deus a gente fechou essa prancha, mano. A gente está com medo de... Vocês não sabem quanto a gente ia ficar mal se a gente fosse embora. E ficasse. E deixasse o lixo lá dentro do mar, né? A prancha, mano. Ainda mais um peso desse, velho. É, mano. Perigo de bater com a criança e outra que está, né, mano? Tudo indo no mar, velho. Pode vir outra pessoa surfar mais tarde e se machucar. Então, assim, a gente fez todos os testes antes. Vocês viram? Testamos a flutuação dela. Mesmo pesada, a gente viu que flutuava. Então, falou, não, beleza. Então, dá. Até mesmo por isso que o mar acabou cuspindo ela. Porque ela... Ela tinha flutuação suficiente. E... Ainda bem que deu tudo certo. E, mano. Nem vou mais tentar, né? Não, chega. Pelo amor de Deus. Mano, é muito difícil, galera. Ela é muito pesada, cara. Eu queria pesar pra vocês. Mano, deve ter três toneladas isso aí, velho. Isso é louco. Eu vou levar pra casa, deixar ficando no sol e dar de terreno. É, amor. Dá pra usar ainda, não dá, não? Olha o estado dela, cheia de areia. Cheia d'água. Bom, e comenta aí o que vocês querem ver de loucura dessas. Pra gente pegar onda, né? Sei lá, uma mesa, uma boia. Pra quem não sabe, já tem o vídeo. A gente surfando com duas pranchas. Eu surfando com duas pranchas. Eu surfando com uma prancha sem quilha, mandando um rolo. Mandei um rolo na boca. Pra prancha sem quilha. Você surfando de pranchinha e eu de bodyboard. É. Então tem bastante desafios aí no canal, bem maneiros. Tem até uma playlist de desafios. Você pode correr lá e ver se esses vídeos estão bem maneiros. E dá uma sugestão de um novo vídeo, um novo desafio pra gente. Uma nova loucura. E aí a gente vai exemplar. E mano, valeu Casa 99 que foi que nos proporcionou. Esta nave. Esta nave. E esse momento. Épico. Sempre fortalecendo aí com a gente. E são de pessoas assim que a gente precisa pra manter o projeto. Valeu Joey, valeu toda a galera da Casa 99. E é isso. Vamos agora pra casa. E tamo junto. É nóis. Aloha. E boas ondas. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tá, agora. E aí.